Eu vou por o Ceasa, por o Ceasa eu vou, de Ceasa em Ceasa, saindo de Ceasa de Gambinas para ir para o Ceasa de São Paulo, o carro da entrega de Maracujá, meu Deus, chama, chama que tá tendo, é os guri pai, tô só pular a buzina aqui ó, Nossa, faz tanto tempo que eu não saio e não posso ratear, nada fácil da entrada, mas não é essa ainda, vamos ver, vamos ver Antes nós fomos tomar umas sorveijinhas, comer uns negocinho lá, umas porçãozinhas, 271, o número da minha unidade, 271 Ah, me enchi a cara antes, tu é doido, foi uma, duas, quatro, cinco, seis, doze, treze, setorze, quinze, nós tomamos quinze cerveja de garrafa Cortei ruim, o Ceasa, meu Deus Agora eu não sei se tem que pegar pra cá, ou pra lá, mas deixa pra cá Chegando, temos chegando, Cea Gesto, aô Cea Gesto, temos chegando, meu Deus Buraco do cão, chama, chama, chama que tá tendo, o ninho tá bem logando Ó, viu, olha aí meia aqui, olha aí meia, eu quebrava o retrovisor Desgraça, olha aí, achei que o dia passado ia entrar no Ceaúdo Não sei não se eu não faço, não, é lá na frente Meu Deus, chegou a dar um gelo agora Tu é doido Cansou a cagada Libera, libera que eu tenho que ir pra direita aí, ó Libera, libera Libera que eu tenho que ir pra cá Aleveia, tio Se o meu retrovisor ali é ruim de ver Quem tá bem do meu lado aqui embaixo da gabina não vê, né Eu já fechei os dois caras, aí ó O cara só vê que lá no mesmo cozinha, ali E os caras são boca aberta, eles ficam do lado ali Em vez de passar, não, ficam se enrolando Tu é doido Tiago de desrenégio, bora que bora Queimam aí, mais uma vez Barrados na portaria Fazer uma série, Barrados na portaria Porque, olha, é a segunda vez já que eu sou barrado aqui Mas hoje foi cagada minha Lá em Campinas, lá, pra entregar a nota Eu tava dormindo E eles me acordaram pra estacionar e eu entregar a nota E aí, ó, tinha a nota do Campinas ali E tinha da... e do Serraza aqui de São Paulo E eu peguei e entreguei a nota do Serraza lá Os caras também, olha, nem... Não viram que era... que a nota não era as deles E pegaram igual Cheguei aqui no Serraza aqui agora pra entregar A nota na portaria Cadê a nota? Pessoal com o Romano aí Na mão Eu tô esperando, cara, trazer a nota aqui do box Imprimir e trazer Pra encostar lá e descarregar E essa é o S Carradas Em busca de uma carrada É os gurip Eu tô rouco, velho Nossa, onde estão é umas cachaça lá Eu e o Juninho... Eu e o Juninho e o Rato E eu tô ruim Meu Deus Não dá nem de dar gritos nem nada Tô só pela nota Cadê essa nota? Aí o William... O William também tá aqui no Serraza Ele já falou pra nós tamos umas cachaça hoje Que ele vai carregar só amanhã E aí o Brasil Perdeu a caixa preta de novo hoje Se eu tirar a barba Eu fico parecido com o William, cara Tirar a barba e... Botar uma... Eu usava era uma cartola, eu acho De bolzinho o William Onker William Onker, Onker, Onker Ó, que amarelo Fantástica fábrica de chocolate Tchau! Cadê essa nota? Meu Deus Tchau! Eu acho que é fácil, né? Temos tudo que nem os mendigos, ó Ó a galera aí, ó Temos tudo que nem os mendigos nós Chama! Ô William, como é que é que faz pra parar o caminho mais rápido? Tomei, tomei, tomei Assim? Hã? Tem que balançar assim, ó Meu Deus do céu! Tem que balançar assim? É Ah, tá Ó, temos aqui no MEC A lei A lei deles Aí, ó 271 É meu fã, né? Pega até a... Aí, ó Pega até a senha 271 Temos aqui, né? Messidonai na frente de casa Ele não pode comer lá dentro A lei deles, né? A lei deles, eles falaram Que só pode ir até nove horas Até nove horas da noite E o Covid não manifesta Só manifesta depois das nove É... Daí tem que comer muito fora Que nem os mendigos Aí, o William É os guris, né, pai? Ah, o... Pedrinho Aí, o Ceboleiro Nato, né? E aqui, o... Balança Aí, ó Aí, ó Aí, diz ele que se balançar o caminhão na serra É pra ir mais rápido Tem uma coisa, domingo assiste Autosport Vai ter o Vini O Vini, Vini no Autosport É Ensinando nova plenagem Mostrando como é que desce a Serra do Azeite O que é dele? Correu, né? Aí, ó Fica vendo, ó A gravação da gravação, ó A gravação da gravação É a água de legatel, né? Olha os guris, aí, ó Chegou a correr, né? Tu é doida Pedimos um MC Donalds aí Liza Billa Estou com fome Deixa eu rolar que estou Obrigado Balança só de Miranda Três cento e sessenta aí Bora, moço, acordar! O cara dormindo até uma hora dessa, olha Vê se pode Não é normal assim Ah, baixinho Duzentos Dentro da bicudinha Tava trezentos graus Não é, eu dormi mais uma meia hora Só que me acordaram Na rua tá até friozinho Tava geladinha, louco Ah, não Vocês que são São muito calorosos, vocês Eu dormi mais uma horinha, tranquilo Galera do Ciaza Ele vai sair pelo lado do Carona Que tá mais longe Será que ele vai sair pelo lado do Carona? Que aqui tá mais longe do que lá Eu não sei, eu acho que Tentaram dar uma apertadinha nele Olha a minha cortina Ah, gostei, gostei Olha a cortina, a cortina Estava nudes É? Olha aí Caso que eu peguei nudes teu Bora tomar café Tu vai pagar o café hoje Esqueci o nome dele Ai, Pedrinho Pedrinho quer dar uma de Michael Pinturas Eu achei que aquele dia Às vezes eu tinha gastado tudo spray Mas não Achei que ele tinha gastado tudo Tinto spray É brilhante, ó Brilhante Vai dar uma de Michael Pinturas? Oi? Ah Diminuiu o valor A gente não dá direitos autorais Aí, ó O cara não tem nada pra fazer Ele quer ficar inventando moda Em vez de pegar e dormir Tu é doido Quer pulei teu perfil, né? Pulei Os caras Boiado.com, né? Boiado.com tem que inventar alguma coisa? É, tu é doido É, tu é doido Pulei os perfil, né? Pulei os perfil pra ficar massa Pra ficar massinha O cara começou a pulir o perfil Com uma boa liga Pulei os perfil Não, em vez de pegar na ponta Eles pegam do meio, né? É, tu é doido, né? E daí, em vez de eles terem pulido tudo De um lado Primeiro, ó Eles começaram a pulir aqui Porque não tem massa Não tem massa Se pulir Não tem nada Porque se tivesse massa Se pulir Um bombreuzinho Olha Ia ser uma pena Ia fazer Cachorro, porra E lá IFC Calma, mas tem mais pulir, já Tem mais pulir Ó A bicudinha do Olha a placa dele De aralanguá também Metei uma boia aí Ai Ixi Eu botei a cozinha Agora você pode comprar a geladeira Ah Eu vou comprar Eu ia comprar Não sei Mas os guris falaram Que nova tá 4 mil real Mas é caro Ah, tu é louco Mas eu vou comprar A geladeirinha Olha Só no fato do cara Ter uma água gelada Direta Não tem coisa melhor não A geladeira é cozinha Eu que gosto De comer bastante bobeira Eu no outro caminhão Eu no outro A agenda tá de Coca-Cola Que não vai dentro Nossa Aqui ó A minha tela Se fosse assim, ó Eu não ia arrancar Aí ela tem um negocinho aqui Se tirar aqui Eles vão te bloquear Tirei Ele Fiz cagada Cai no garrão Espera aí A minha tela Não tinha esses negocinho Ali de fio A minha tela lá Não tinha esses negocinho De fio ali A minha eu peguei E tirei Fora Cortei Eu vi mesmo Que seu carro tinha É, tinha Eu peguei e cortei Aquela coisa feia Esquisita É, tu é doido Um maracujá rastreado Um maracujá rastreado Nunca vi disso Não sabe o que é Melancinha Chegou na moita Eu fui lá no box da WhatsApp Ué, mano Eu te mandei a localização, louco Eu te mandei a localização Ela me jogou Na roda do cabrinho Eu já acordei por aqui Já fui parar lá no sinal Meu Deus do céu Eu tava perdido, é Eu te mandei anto Eu vou lá no tenth Porque eu tinha Eu te mandei Eu fermei Eu te mandei Eu te mandei Eu te mandei Eu te mandei Ai você Deijör